Veja, há uma porta aqui. Vamos ver se não a mata. Ok, tempo de shotgun. A sério meu, que nojentos estes... estes animais. São tão nojentos. Leon! 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 O que é que você está fazendo? Apenas o que você está fazendo? Não se esqueça de me ajudar! O que é isso que você está fazendo? É isso que você está fazendo! Ah, que caraças! Vocês viram esta estupidez? Ele virou-se ao contrário. Epa! É sério, meu! Opa! Acabou! Nossa! Espera aí. Quem é que vai controlar? Sou eu! Ou acho eu? Vamos por acho que vou trabalhar. Vá! 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 Ele está trabalhando. Vá! Vamos lá! Mais outra. É sempre a terceira. Gosto. Talhá vamos... Bem, a gente não tem descanso. A gente não tem descanso. O que é que isto acaba de fazer? Uou! Estes te dão menos. O que é que está a salar? O que é que está a salar? Comida de cão? Parem-se. Vamos apanhar as 3 vozes e aqui estamos com aquele desgraçado. Vamos apanhar as 3 vozes e aqui vamos apanhar as 3 vozes e aqui vamos apanhar as 3 vozes. Uma sala. É só uma sala com um botão muito estranho. Pronto, temos de enviar a... O que dizer? O leão conseguiu passar lá. É estúpido. É estúpido. A gente com certeza vai enviar a aspa para passar ali por baixo. Mas o leão, tipo, pelo amor de Deus, toda a gente passa aqui por baixo. Deixe-a para mim, Leon. A gente trabalha bem os dois juntos, não é separados. Eu não gosto de ficar com ela. Bem-vindos. Bem-vindo. O que você compra? O que você compra? É isso tudo, estranho? Hehehehe. Obrigado. O que você compra? O que você compra? Não é punisher? É killer set. 60... Ah, dá, dá, dá. Vamos tornar isto... Qual é o próximo? Não dá. Vem volta qualquer momento. Ok. Bem, temos uma arma, tipo... Capaz de rebentar com um boss. Talvez com... sei lá... Com seis tiros ou sete que ela tem. Acredito perfeitamente que seja capaz de eliminar o... O boss. Muito provavelmente um boss final. Vamos embora isto é aquelas cenas... Táticas... Ok. Fica aí. Espera. Acho que é assim. Pois, deu errado. Não, estúpida. Por que é que tu vens atrás de mim outra vez? Fica aí. Espera. É mesmo burra. Acho velho burra. Estás a brincar? É tão... Espera. É tão burra esta vez. Oh burra, fica aí sossegada. Então é para fazer o que? Espera. Deu. Deu. Não estou a gostar desta escuridão. Meus olhos não estão a gostar da escuridão. Ei. Temos aqui entrar. Isto é uma carrinha? Deu. Ela vai com um desírio. Bunny. O que é que eu sou a fazer? Bater? Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Por trás! O que é que mandou entrar? E aí o Caelas, peraí... E aí o Caelas, espera aí! Cabo as balas! Hehehe. Prestava tempo pouco isto também. Deve ser o shotgun. Como é que isto está a voltar a funcionar? Solta. Estou deixando-a para você. Estou deixando-a para você. Ok. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Muito bem. Sou eu. Eu não percebi o que é que é suposto ali fazer. Temos de operar ali. Estou ajudado. Ele tem que ir... Neste momento. Isto tinha de ser. O que é isso? Me ajuda Leon! Leon! Help! Não é preciso gritar já estou a ver. Sério, evita gritar acho. Estou a ver. Eu tenho uma sensibilidade. Uma sensibilidade. Bora, bora. Calada, uma mulher. Me ajuda Leon! Leon! Ok. Vamos nós. Eu não sabia que tu tinhas cartas de pesados. Se houvesse isso há mais tempo. Tinha-te pedido, não é? Para agarrares aqui no... Não! Toma! Aiens amigos. Às vezes é complicado a vida. Sai fora! O que é isso? O que é isso? Ok. Mais outra aí. É, se calhar mais. Olha aí. Outra, boa. Olha aí, cara. O que se passa aí? O que se passa aí? Onde estamos? Outras vezes aparecem trinta seguidas. Trinta. Eu não me lembro desse lugar. Pedra do Julgamento. Bem-vindo. Você vai escolher uma boa coisa. O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Pois é, a gente não... Não vai dar para aumentar o dano de nada, né? Vamos manter as... Vem-vindo qualquer momento. Peço-lhes. Eu posso sentir-lhes... ... crescer sempre tão forte dentro de você. Sadler! Talvez você possa morrer, mas você não pode me despegar. Agora, venha para mim, Ashley. Vou segurar, vamos ver.